Bom dia pessoal, tudo bem? Não tinha bagunça ali atrás, eu acabei de acordar Tá bem cedo ainda, acho que é 5 Não, acho que agora já é 6 horas E tô me arrumando porque eu tenho de novo uma consulta hoje Na clínica de fertilidade Pra fazer o teste pós-coital Esse teste que eu vou fazer hoje também é pra saber Se o meu muco está matando os espermatozones do meu marido ou não É só informação super agradável nesse vídeo Já começam assim né, dando esse tipo de informação E eu vou fazer um vídeo daqui a pouco mostrando mais sobre os detalhes Sobre as informações por trás disso tudo né Pra colocar no outro canal, no Vivendo Se você tiver interesse de ver eu vou deixar um card aqui em cima Com o link direto pra esse canal Tô volando Mas antes a gente tem que tentar tomar um café ainda Porque eu estou morrendo de fome Mas eu tô, como sempre, bem em cima da hora Tenho 7 minutos pra sair se eu quiser sair com bastante antecedência Só queria explicar um pouquinho também das minhas costas Ainda ontem eu fiz uma ressonância finalmente pra ver o que tem nas minhas costas Fui num médico novo né, o médico acha que eu posso estar com uma protusão discal Ou uma hérnia né, de disco Espero que seja nenhum dos dois, que seja nada Mas se tiver que ser um dos dois que seja protusão né Que ela é uma, pelo que eu entendi é o início de uma hérnia Não chega a ser uma hérnia ainda Então, estou torcendo pra que não seja nada Mas eu, o que eu ia falar, eu quero tomar um chá Daí na segunda, na terça-feira que vem eu vou de novo no médico Pra ele ver o resultado da ressonância E umas outras coisinhas lá E pra gente combinar então qual vai ser o próximo passo desse tratamento Eu fico tão feliz, eu tô tão feliz que a gente pode finalmente deixar o Pongo Por bastante tempo em casa sozinho, sem se preocupar Nossa, é um alívio né, no começo com ele era tão complicado A gente não podia sair de casa por muitas horas Sem ele Sair com ele era mais complicado ainda né Porque, enfim Tipo pra ir pra igreja, onde a gente ia deixar ele né, durante o culto Agora ele fica, sei lá, seis horas é o máximo que a gente deixou ele já né Sozinho Mas ele fica tranquilinho Tchau 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 Cheguei super cedo E agora eu tenho que ficar aqui esperando Mas pelo menos cheguei né Nossa, imagina se eu estivesse feito lá no Brasil Em 2008, quando a gente começou a ir no médico Em 2008, 2009 Pois é Nossa mãe Ela ficou um tempão quieta Assim olhando Já deu ruim Aí ela falou Estou vendo vários muitos Que já não se mexem mais E alguns poucos Estão se mexendo ainda Mas isso indica que o seu Muco é Assim Está matando É assassino Aí eu até perguntei Isso significa que só estimular não adianta Vou ter que fazer inseminação Ela falou E se você conversa depois com o Siragusa Porque é o teu médico Ela não quis Falar nada Mas ela falou Mas sim, você tem razão Na inseminação Você passa essa barreira Do muco cervical E os espermatozoides Só os melhores Os mais fortinhos Vão Direto na Na frente No útero É Tão, tão, tão simples Pois é Que coisa É Tem que se permitir agora Uma hora de raiva E depois Vamos pra frente Bola pra frente E depois alegria Até porque a gente sabe Isso É Eu amo você Também Com todo o meu coração Eu também Beijo Beijo Tchau Tchau Que raiva Que raiva Consultório Me explica Alguém Por favor Por que Que ninguém Fez isso Com a gente Anos Atrás Anos Tentando engravidar Anos Mês Após mês Aí vai no consultório Do especialista O cara já fala direto Em fazer FIV Que claro Custa dinheiro Eles gostam de dinheiro Ninguém pensa Em falar Em fazer esse tipo De teste Que é simples Que é barato Ai meu pai Aqui também Nele Semana passada Fui eu que pedi Pra fazer esse teste Ele não ia fazer Ele tinha topado E sugerido A gente só fazer Estimulação Nos dois Três primeiros ciclos Antes de viajar Para o Japão E ver se dava certo Dessa forma Mas se os meus Meu muco Tá matando Os espermatozoides Do Dani Antes mesmo Deles poderem Chegar ali Nas trompas De que adianta? Ai senhor Sério Bom Como eu falei No telefone Para o Dani Eu vou me permitir Aqui um momento De raiva agora E depois Bola pra frente Porque também Não adianta Pra ficar chorando Sobre o leite derramado Eu tenho que voltar No começo Da minha Meu próximo ciclo E daí Claro A gente provavelmente Não vai fazer Estimulação No próximo ciclo Isso muda Bastante coisa Eu imagino Ou se for Fazer estimulação Vai ser pra fazer Uma inseminação E não só A estimulação Sério O que que adianta? Ai meu pai Que raiva Mas assim Só pra vocês Saberem Como que foi Hoje E que isso De novo Provavelmente Muda Todo o nosso plano Mas eu estou Muito feliz Por ter feito Por ter pedido Por ter Feito esse teste E por ter Descoberto Alguma coisa De errado Assim Porque até hoje Assim Mais uma coisa De errado Ai que raiva Vamos pra casa Tchau Tchau